Choveu, choveu meu senhor, choveu mas não me molhei Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez Choveu, choveu meu senhor, choveu mas não me molhei Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez Como é lindo, quando chega o carnaval, carnaval Ver o povo delirando, e a minha escola na avenida vem sambando Trazendo, muito com peste serpentina, nesse triângulo amoroso Do que errou, arlequinha colombina Trazendo, muito com peste serpentina, nesse triângulo amoroso Do que errou, arlequinha colombina Choveu, choveu, lá pelo século XVI, no palácio toda corte engalanada Desmontando a colombina e o arlequim, em meio ao baile de máscara Quanta nobreza, meu Deus quanta nobreza É uma alegria sem igual Não chores que errou, não chores que a colombina não esqueceu o seu amor Não chores que a colombina não esqueceu o seu amor O apresenta Choveu, choveu meu senhor, choveu mas não me molhei Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez Mais uma vez Como é lindo, quando chega o carnaval Carnaval Ver o povo delirando, e a minha escola na avenida vem sambando Trazendo, muito com peste serpentina Nesse triângulo amoroso Não chores que errou, a minha colombina Lá pelo século XVI, no palácio toda corte engalanada Desmontando a colombina e o arlequim, em meio ao baile de máscara Quanto a nobreza Oh Deus quanta nobreza É uma alegria sem igual Não chores que errou, não chores que a colombina não esqueceu o seu amor Não chores que errou, não chores que a colombina não esqueceu o seu amor O apresenta Choveu, choveu meu senhor, choveu mas não me molhei Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez Choveu, choveu meu senhor, choveu mas não me molhei Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez Choveu, choveu meu senhor, choveu mas aqui é só mais uma vez